E como é que tu acha que esse negócio do esporte, da dedicação do esporte, te ajuda a gerir o teu negócio no teu dia-a-dia? Você acha que a preparação esportiva também te ajuda no dia-a-dia da empresa? Tu acha que tem relação? Não, tem total. Tem, tem. Mas assim, você falando isso agora, o esporte me ajudou muito a educar minhas filhas, cara. Ah, é? É. Eu uso muitos exemplos, assim, na Porsche Cup, sabe? Por exemplo, quando minha filha... Pra não cortar por dentro e tal. É, né? Não, assim, quando você vê uma criança, minha filha tem 10 anos, fica frustrada e tem dificuldade, até porque ela tá, né, se formando emocionalmente. E eu falo, ó, na Porsche Cup, não é sempre que o papai ganha. Às vezes o papai chega em último. E não é aí, a gente tem que continuar lutando, sabe? E outro, é só um que ganha, né? Tem 30 negros na pista, só um que ganha. É, não é opção ganhar, né? Você não chega lá e fala, ah, hoje eu vou ganhar. Não é uma opção, tem muita coisa dar certo. Mas respondendo a sua pergunta, na empresa ajuda demais, assim, né? Que é a história de competir, entendeu? De chegar pro meu time e falar, cara, olha o desafio, né? Não é... Porque, assim, o ser humano, ele acaba se acomodando. Isso não é defeito, não é? É normal, né? E não é todo mundo que tem essa gana de... Tá crescendo o tempo todo, né? É, de crescer o tempo todo, né? E o esporte, assim, a Porsche Cup me deu até ferramentas e mais discurso pra eu levar pro meu time e falar, cara, não, vamos mais, vamos mais, ó, tem gente se preparando aí. E o mais difícil do que chegar em primeiro é se manter lá, muitas vezes, né? Porque tem um monte de cara querendo te ultrapassar ali o tempo todo, né? Tu ganha o troféu num ano, no outro ano. É que nem, ó, você deve estar olhando o campeão descendo e ter dito, cara, se eu não tivesse errado isso, se eu não tivesse errado aquilo e aquele outro, eu podia estar lá em primeiro lugar. E ano que vem eu vou pegar esse cara. O ano passado eu fui vice-campeão, né? Da geral com o carro com o 991, que chama Sprint Challenge. É, por um ou dois pontos, três pontos, foi muito pouquinho, assim. E eu ganhei as duas últimas provas, que era pra eliminar da Fórmula 1. Foi muito legal, final de semana mágico, assim. Eu fiz a pole, larguei, ganhei de ponto a ponto a sábado e domingo. Que legal. Com arquibancada cheia da Fórmula 1. Foi demais. E fui vice-campeão. Aí quando você olha pro ano, né? Fala, cara, já sei. Eu não fui regular, né? É, não fui regular. Teve uma prova que eu rodei sozinho, porque me desconcentrei, entendeu? Não tava tão preparado. Aí joguei cinco pontos fora e perdi o campeonato lá no final do ano. É isso. Mas o mais legal que o Dana, né? Eu fiquei chateado por ter perdido o título. Aí eu falando com o Dana, falei, pô, Dana, eu perdi o título, né? O cara que foi campeão teve duas vitórias no ano. E eu vice-campeão tive quatro. Putz. É. Mas não fui regular. Sim, não fui regular. E aí eu falei, pô, tô chateado. Ele falou, cara, você trocaria as suas duas vitórias na preliminar da Fórmula 1 pelo título? Putz, acho que não. Eu não. Não trocaria. Não trocaria. Definitivamente não trocaria. E, olha, essa é uma lição legal também, né? Que serve pro esporte, serve pra vida e tal. Então, acho que não... Legenda Adriana Zanotto